Vem cá, que tem informação das nossas repórteres. Daqui a pouco vou falar com a Fabiane Pazza. Primeiro, Carina Coppe, direto da redação ND, a história da vacinação de São José. Como é que vai ser, Cá? Então, Polito, a partir de amanhã, o município de São José começa uma nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe. A partir de amanhã, podem receber as doses crianças de seis meses até seis anos de idade, as gestantes, as pessoas com deficiência, as mães 45 dias após o parto e também todos os professores da rede pública e da rede particular de ensino. E para incentivar a ida dessas pessoas até uma unidade de saúde para receber essa dose, para ficar imunizado contra a gripe, amanhã o município de São José realiza o dia D de vacinação. Por isso, todas as unidades básicas de saúde estarão de portas abertas e também no clube. Primeiro de junho vai estar acontecendo essa vacinação no sistema Drive-Thru. Então, nesse local, as pessoas não precisam nem descer do carro para receber a dose. Amanhã, o dia D de vacinação acontece, então, das oito horas da manhã até as cinco horas da tarde. Desde que a campanha de vacinação contra a gripe começou em São José, o município já conseguiu imunizar mais de 47 mil pessoas. E vale a gente lembrar que as pessoas que estavam contempladas nas etapas anteriores e, por acaso, não receberam a dose ainda, podem continuar procurando as unidades de saúde para receber essa vacina contra a gripe de forma gratuita, inclusive aproveitando o Neapolito o sábado para receber a dose e ficar imunizado contra a gripe.